Música Tudo meu amor, só não para a música, por favor. A música pode deixar, vai lá, vai. Abaixando, abaixando, abaixando. Vou ter que dar uma aula para esse DJ. Olha só, olha só. Muito lânguido, 4,8 está muito bom para você, tá bom? Boa tarde, criatura divina. Terça-feira da última semana do ano e já estamos ao vivo aqui na tela da Band e pelas nossas redes sociais também. Tanto pelo Facebook, tanto pelo YouTube, tá bom? Nosso tema de hoje é de extrema importância e por isso falaremos sobre a baixa valorização dos professores. Por isso estou recebendo Rose França, profissional da educação e Peterson Magno, diretor do CEP, tá bom? Para você participar conosco é muito fácil. Faz o favor, joga na tela. É esse número aí, ó. É o 998287070 que você já conhece muito bem, tá bom? E antes de iniciar o programa, obviamente o que eu amo de paixão são os recadinhos e as participações ao vivo aqui no telão da Band, tá bom? Então corre para cá, fazendo favor, vem comigo aqui, ó. O primeiro de hoje é da Darcilene de Oliveira, da cidade de Valença. Tá aí, Feliz Ano Novo, tá aí. Que você continue com o programa, mas precisa ser de uma hora. Beijos, beijos. Darcilene, também concordo com você, viu, Delícia? Para a gente passar um recado delicioso para vocês. Obrigado, Valença, pela participação. Tem mais aí? Tem. O Nélio Martins estava sumindo, criatura divina. Deve ser da ressaca do Natal, né? É verdade. Por isso que ele sumiu. Olha lá, ó. Não estava participando comigo. Boa tarde, tá aí. Ontem foi meu aniversário. Não estou te falando? Tomou uma cerveja arrumada. Olha só. Foi meu aniversário. Manda um abração para mim. Assista o seu programa todos os dias. Hashtag está aí uma hora. Nélio, querido. Saúde sem limite para você. É o que eu mais desejo para você. E todos que participam ao vivo comigo aqui. Tá bom? Tem mais aí? Gabriela Campo dos Goitacazes. Boa tarde, tá aí. Manda um beijo, por favor, para meu filho Rafael, que fez nove anos domingo. Ele é seu fã número um. Não perde um programa. Hashtag está aí uma hora. Já falei que vai ter uma briga. Tem uma menina de Campo dos Goitacazes que é minha fã número um. O Flaviano de Barra Mansa é meu fã número um. Tem uma menina de Resente que é meu fã número um. E mais um agora de Campo dos Goitacazes. Vai ser uma briga total. Não quero nem ver o que isso vai dar. Mas que eu gosto. Eu gosto por demais. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Saúde sem limite. Tem mais ainda? O Rildo de Campo dos Goitacazes também. Uma invasão de Campo dos Goitacazes aqui na tela. Tá aí? Boa semana. Não esqueça de mandar um beijo para minha esposa Marcele. E meus filhos Rildinho, Samuel e Lorena. Obrigado. Beijo no corpo que eu me agradeço. Rildo, querido. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, Campo dos Goitacazes. Tem mais? Tem o Júlio César da cidade de Macaé. Olha, ele estava passeando numa ponte. Cuidado, hein, com esse tempo agora de enchente. As pontes estão alagando e estão caindo. Cuidado aí, tá? Boa tarde, meu amigo. Tá aí. Manda um abraço para minha esposa Fernanda. Ela não perde um programa seu. Abraços. Fernanda. Beijo, 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 beijo. Tá bom para você? Tem mais ainda? Tem? Olha, tem um recado. Tem um recado. Tá aí para todos. Olha só. Eu tenho um recado para você que planeja a sua festa, mas ainda não pode reunir todos aqueles seus amigos. Aí, enquanto você não pode fazer isso, você tem que fazer o seguinte. aproveitar os melhores preços da Boom Fogos Pirotecnia, que é uma explosão de emoção e cores, simples assim. Lá você vai encontrar fogos para todas as faixas etárias. A infantil, a juvenil, o adulto. Show pirotex para todos os eventos com profissionais capacitados, que isso é muito importante. E com mais um detalhe delicioso, representante exclusivo da Fogos Caruaru, que é o quê? Uma emoção e cores. Mas você pensa que acabou? Não. Não quer fazer o fervo? Quer fazer uma pesca e um camping? Então, lá tem uma linha completa. Você vai encontrar tudo lá para você praticar o seu esporte. Tá bom? Passa lá para conferir. Eu vou te dar o endereço. Fica na Rodovia Lúcio Meira, no bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Quer notar o telefone? Eu te dou um tempinho, ó. 3-3-4-9-9-9-6-5-9. Ou pelo famoso WhatsApp, que é o 9-88-23-55-60. Tá bom para você? Boom Fogos. Tá chegando a época de festa? Então, passa lá e faça o orçamento. Enquanto você faz o orçamento, passa o WhatsApp, eu vou tomar uma água, meu amor, da Soft e eu volto já já com mais sair para todos. Sai daí, não. É dois palitinhos só. Foi um intervalo rápido. Nós já estamos ao vivo aqui na tela da Band novamente. E eu tenho um recado para você. A fabulosa cama, mesa e banho chegou em Barra Mansa, mas não foi para brincar não, criatura. E tem mais um detalhe. A patroa mandou avisar que hoje a promoção é exclusiva somente para os nossos telespectadores. É isso mesmo. Quem disser que viu no programa Tá Aí Para Todos ou pelas nossas redes sociais, ganha 15% de desconto em qualquer produto na compra à vista. Não acabou, não. E mais 10% no cartão de crédito. É isso mesmo. Toalhas, colchas, lençóis, almofadas e muito mais. Sabe onde que fica, meu bem? Então, fica no centro de Barra Mansa, na rua Barão de Guapi, número 72. Na esquina dos Correios. Ofertas válidas para o dia 28, 29 e 30 de dezembro. Antecipe suas compras. Lá na Fabulosa, meu amor. Deixa sua casa muito mais elegante. Quem sabe eu faço uma visita, faço a linha Papai Noel, que não foi no Natal. Eu vou no período chegando o Réveillon. Tá bom assim? Delícia. Vamos de entrevista? Boa tarde. Boa tarde. Então, ô profissão que não é valorizada mesmo, né? Você acha que tem uma razão para isso, Rose, ou não? Não, eu não vejo razão. Porque nós profissionais somos realmente profissionais. Estamos ali na escola, dedicamos o tempo todo. E é uma responsabilidade acumulada, gente, gigante. Porque a partir do momento que o pai põe o filho para dentro do portão da escola, a responsabilidade passa a ser de todo profissional, do conjunto todo da escola. Então, assim, nós somos desvalorizados demais pelo tamanho da carga de responsabilidade que carregamos. Então, não vejo o porquê nos desvalorizar tanto. E o que eu acho mais engraçado, nós já vamos começar a tocar, porque eu sei de todo o acontecimento que está tendo na cidade de Barra Mansa. E, por sinal, cidade que nós moramos. Você também mora em Barra Mansa? Moro em Barra Mansa. Você também mora em Barra Mansa. Nasci em Barra Mansa também. Nasci em Barra Mansa. Eu também nasci. E aí vocês, vamos dizer, a classe dos professores, até porque eu também sou, de nós colocarmos esses profissionais, tantos outros como engenheiros, advogados, e todos, médicos e também políticos, porque no mínimo que eles precisam é ter um pouco de estudo para chegarem a esses cargos, mas que muitas das vezes eu digo sempre que a culpa é 70% da população que escolhe esses indivíduos para que eles façam depois o que eles bem entendam dentro da situação que eles se encontram. E aí, num certo período, eles vêm desvalorizando a classe que os ensinou para chegar em tal lugar. Você acha isso uma falta de desrespeito? Antes de nós entrarmos em todas as perguntas prontas aqui, você é presidente do CEP, não é isso? Na verdade, eu sou diretor de comunicação do CEP. Diretor de comunicação do CEP. O CEP, para quem não sabe, é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. A gente abarca todos os profissionais da educação, do faxineiro da escola ao diretor. Sim. E eu acho que essa desvalorização passa muito por uma fala do Darcy Ribeiro, que a desvalorização da educação no Brasil não é um fato, é um projeto, é um projeto político de pessoas como o prefeito Rodrigo Draper, por exemplo, que se elegem falando que vão cumprir o plano de carreira da educação, que ele votou quando era vereador e agora entra na justiça contra para não cumprir o plano, que, mais uma vez, ele votou a favor quando era vereador. Então, assim, eu acho... Então, foi uma inversão aí de valores. É, completamente. Uma época de campanha, você promete uma coisa e depois que senta na cadeira... Você vota, inclusive, a favor dessa coisa. A favor e depois volta contra. Isso pode ser uma pressão da administração que cerca o atual prefeito da cidade, Rodrigo Darcy Ribeiro, ou é um pensamento próprio dele mesmo? Eu acredito que seja dele. Para o senhor ter uma noção, Thay, desde que a gente entrou na direção do CEP... Você pode tirar esse senhor, por favor? Muito obrigado, eu agradeço. Desde que a gente entrou aqui, Thay, na direção do CEP, a gente entrou em 2017, 2018, né? 2018. O prefeito nunca nos recebeu para fazer nenhum debate mínimo sobre o plano de carreira. Mas ele não tinha uma fala que o diálogo estaria sempre aberto... Nunca esteve. ...para todos que estivessem procurando ele para ter uma resolução para qualquer assunto, gente? A gente tem, desde 2018 até hoje, um caminhão de ofícios entregados no gabinete do prefeito pedindo uma reunião. A gente nunca teve uma reunião para debater nenhum ponto sobre a educação. Passando pelo plano de carreira, escola em tempo integral, a sede moral, eleição de diretores, a gente quer debater todas essas pautas com o prefeito Rodrigo, ele nunca nos atendeu, a gente está aberto a debater isso com o prefeito Rodrigo, é só ele mandar um e-mail para o CEP, ele sabe, a prefeitura sabe, a gente está aberto ao diálogo, ele que não está, infelizmente. Então, há uma parede muito grande entre vocês e a administração atual, então... Infelizmente. Infelizmente. Ih, meu Deus, acho isso uma calamidade, né? Muito complicado. Vamos lá. Qual tem sido os problemas que os professores estão enfrentando em relação à prefeitura e ao serviço prestado do Estado? Fora a parte que ele falou ali do péssimo relacionamento entre a gestão atual e vocês. Olha, a crise atual é a verba do FUNDEP. Sim. É onde está todo esse movimento da cidade, porque outras cidades todas estão fazendo o rateio e Barra Mansa, não. É, parece que foi um, não tem o valor específico, mas passa de 3 milhões de reais depositado em caixa, é isso mesmo? Passa, é 6 milhões e... Quanto? 6. 6 milhões. Ah, então não é 13 milhões, é 6 milhões. Não, a verba sobra do mês de outubro, que eu faço parte do conselho do FUNDEP também. Ah. São 6 milhões e muita coisa ali. Então, o que o professor quer, e nós funcionários também, porque se dá para fatiar o bolo, dá para fatiar para toda a categoria, né? Então, o que ele quer? Que seja feito esse rateio. E não há diálogo, nós fomos à prefeitura, ele não nos recebeu, ele estava... Parece que teve uma manifestação também que vocês fizeram semana passada. Fizemos, nós temos umas 3 semanas, nós estamos fazendo essa manifestação, nós fomos à prefeitura, a secretária dele nos atendeu, que ele iria agendar no outro dia, pegou o meu contato, até hoje não. Foi um grupo maior, com 60 funcionários, professores funcionários da prefeitura, ficamos lá, também não fomos atendidos. Hoje estava tendo na parte da manhã, lá na matriz, essa manifestação, todo sobre esse rateio. Infelizmente, não há diálogo, a gente não tem uma resposta dele falando, olha, vou... Isso dá uma possibilidade que seja um valor menor, mas que seja dado, né? Toda cidade, estado toda está dando esse rateio. É o que o professor está querendo agora e nós funcionários também, porque faz parte da valorização. Porque, veja bem, alega que o salário do professor de Barra Mansa é um dos melhores, dos maiores, até perde para a vassoura. Mas nós, funcionários, temos um salário de R$ 998. Eu ganho abaixo do mínimo. Mas isso é o mais, também é proibido pela lei, não é? Na verdade, não. O que que acontece? Como funciona isso? Como funciona? A gente tem um salário base de R$ 998. Tá. E entra alguns penduricalhos. Penduricalhos, assim, R$ 100, R$ 150. No final do mês, passa um pouquinho ali do mínimo. Por exemplo, meu salário hoje está R$ 1.290 ao todo. O problema qual é, Thaí? É que na hora de tirar o nosso dinheiro dos descontos constitucionais, então, desconto da Previdência, desconto do Vale Transporte, esses descontos, eles inserem em cima de todo o salário, ou seja, do valor total que a gente recebe. Tá. Na hora de receber os abonos, que quem é do serviço público tem o ATS, que é o abono para o tempo de serviço, a cada três anos, recebe 5%. Sim. Ele insere sobre o salário base. Então, assim, tudo que a gente ganha de que a gente tem de direito é sobre o salário base, que é R$ 998. Tudo que a Prefeitura tem que descontar da gente, ela desconta em cima do bruto. Não, tá errado essa conta. Então, cria uma desrelação. E quem definiu isso foi o STF. Então, assim, é uma relação um pouco complicada. Servidores públicos que ganham mais de R$ 40 mil por mês decidir que servidores públicos da base do funcionalismo público podem ficar sujeitos a essa situação. Parece que tem uma nota, tem alguma coisa aqui, dá para me acompanhar aqui. Olha só. Um estudo divulgado pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico aponta que menos de 20% dos professores brasileiros estão satisfeitos com o salário mínimo que recebem. O número é um dos menores da América Latina e fica ainda mais distante quando comparado com países mais ricos e mais desenvolvidos. O que você tem a dizer disso também? Vexame total? Vexame total. Tem umas respostas que a gente mesmo acaba dando, né? Eu acho que, mais uma vez, como eu disse, faz parte de um projeto. E um projeto que não é só o Rodrigo. de toda uma classe política que é muito fácil, Thay, dizer, por exemplo, que você é a favor da valorização da educação. Isso todo mundo diz. Ninguém entra num palanque político para dizer que eu sou contra valorizar professor. Nesse país ninguém entra. Mas, agora, nós vamos aqui. Vamos fazer uma contrapartida? Vamos, claro. Mas aí, por exemplo, a classe dos professores, ela não é minoria na nossa região. Ela tem um grande volume. E por que os professores ainda caem numa esparrela de promessas como essa e acabam colocando lá dentro, sentado nas cadeiras, os vereadores, o prefeito, o governador, o deputado? Como se explica isso? Já que sabem que, anos e anos e anos e pós anos, isso aqui é uma repetição de vários governos, não só do atual, mas de vários governos que vários tiveram como plataforma de campanha que vai valorizar o estudo, vai valorizar. E você sabe muito bem que você acabou de citar aí o Darcy Ribeiro, não é isso? Que deixar as pessoas cultas é um erro para políticos, porque eles passarão a entender que é golpe em cima de golpe. E então, você não acha que também a classe tem uma participação em votar neles, querido? Eu acho, e é uma análise que eu tenho feito há alguns anos e refletindo sobre, que, infelizmente, a gente não desenvolve consciência política no limbo. E as pessoas, elas se iludem. Eu já vi gente, Thaí, e isso, digo aqui tranquilamente, em 2018, por exemplo, a gente tinha um cenário que a gente tinha o Haddad e o Bolsonaro. O Bolsonaro é um sujeito completamente retrógrado, que sempre teve pautas completamente contra a população em geral. E eu vi um professor, eu estava pampletando na rua, dizendo que ia votar nele. Eu falei, olha, o senhor sabe... Foram quase 57 milhões de votos, não é isso? Quase 57 milhões de votos. Eu disse, olha, o senhor, professor, negro, gay, e votou a forma do Bolsonaro, que ele é exatamente contra todas essas pautas. Professor é um inimigo, povo negro é um inimigo, comunidade LGBT são os inimigos. Então, assim, as pessoas, infelizmente, elas não têm uma consciência política clara. E eu acho, e eu tenho dito isso nos espaços que eu ocupo, que a gente precisa fazer por nós mesmos. Quando eu falo fazer por nós mesmos, é coletivamente. Então, você que é profissional de educação, quer debater essa pauta de educação, vem para dentro do CEP, vamos debater junto, porque é junto que a gente vai mudar a sociedade. Você que tem um problema na sua rua, no teu bairro, é fazendo junto que a gente vai conseguir mudar isso. E a mudança não vai vir amanhã. Por falar em diálogo, não se esqueça que as redes sociais e os telefones daqui da emissora e também o nosso particular da produção está aberto para que se a prefeitura quiser se manifestar, se quiser se manifestar, está aberto também com o direito de resposta, tanto pelas redes sociais, pelo telefone, ou então como estar presente também aqui no estúdio. As portas estão abertas, porque eu gosto de diálogo. Eu gosto, entendeu? Tem um videozinho também, esse videozinho já foi da nossa entrega. Então, olha só, gente, semana passada nós fizemos, só dando um intervalo aqui, nós fizemos a entrega de uma parceria entre o programa Está Aí Para Todos, que é o quadro Me Ajuda Está Aí, com a Rede Bramil de Supermercado, e nós estivemos no bairro São Domingos. Assista o video, fazendo favor, que você vai entender melhor. Partiu Natal, Criatura Divina, o bairro São Domingos, na cidade de Barramã. Aguardo que vocês verão daqui a pouco. O bairro São Domingos, no bairro São Domingos, na cidade de Barramã. O bairro São Domingos, no bairro São Domingos, na cidade de Barramã. O 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 bairro São Domingos, na cidade de Barramã. Essa foi a nossa entrega dos brinquedos e das cestas básicas, que é uma parceria que eu tenho com o supermercado Bramil. Quero mandar um beijo para a diretoria do Bramil e principalmente para a Alda, essa alma iluminada que nós encontramos para ter essa parceria. E ainda deu tempo ainda que duas pessoas não puderam comparecer, que é a Giovana e a Lorena. Nós mandamos os brinquedos para ela através do nosso amigo Sabiá aqui e chegou lá na mão das meninas lá, tá bom? Olha só, eu vou para o intervalo e eu volto. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda para a gente aqui, tá bom? Beijo! Já estamos de volta com Taí para Todos e eu tenho um recado para você. Olha só, moderna, tá bom? Que delícia, olha só. Que em 2022 tudo possa mudar para melhor para você. Tudo de bem faz parte da vida. Mudar faz parte da vida, né gente? Mas você percebeu quanta coisa mudou em dois anos para cá? As conversas passaram a ser por vídeo, os cumprimentos tiveram que ser à distância, até os sorrisos, gente, precisou ser escondido atrás das máscaras. Mas tudo foi e ainda está sendo pela maior de todas as jornadas, a jornada da vida. O mundo pode continuar em transformação, só o que não pode mudar nunca é a missão de cuidar bem da saúde de vocês que estão em casa. Por isso, sejam quais forem as próximas mudanças, contem sempre com a gente para que a sua vida continue mudando melhor em 2022. É para muito melhor mesmo. Isso são os votos sinceros da Drogaria Moderna para você e sua família que nos assistem aqui na Tela da Band, de segunda a sexta, às 13 horas e 30 minutos, ao vivo, tá bom? Ao Grupo Moderna, Aline, um beijo na sua alma. Senhor Osmar, um grande abraço para o senhor e que a nossa parceria continue no ano de 2022. Beijo na alma de vocês. Obrigado mais uma vez, tá bom? Vamos lá. Tem algum recadinho aqui, ó? Tem, ó. O Wagner Naves, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde. Assistindo o programa, parabéns pelo tema. Uma pena, mas em Barra Mansa os professores não são valorizados. O prefeito não gosta dos professores. Aí é complicado, né? Não é complicado. Tem mais recado aí ou foi só esse? Então, está dando para notar que a participação da classe de vocês parece que está se escondendo de um tema desse, né? Ir para as ruas, ir para a porta de um órgão público e fazer uma grande manifestação. E aí só fica vocês dois colocando a cara para bater. Como é que fica isso na sua cabeça? Então, eu acho que a gente, na verdade, precisa estar mais nas ruas e mais aqui também. É um trabalho duplo. A gente espera que a galera participe, que venha mais, façam perguntas. E vamos seguindo nesse trabalho duplo, tentando, nas ruas, nas redes, em todos os espaços, ocupar e debater o tema da educação. Tá certo. Também comunga da opinião dele também, Rose? Comungo, sabe por quê? A categoria tem que ter a noção da força que nós temos. Porque se a galera se juntar, a gente não estaria passando por tudo isso que estamos passando. Aí eu não sei se é medo, se é medo de ser perseguido, alguma coisa assim. Há essa possibilidade, mesmo, digamos assim, a maioria desses professores são concursados? São. E há essa possibilidade dessa perseguição? Tá, e existem alguns artifícios que a prefeitura usa de vez em quando para perseguir. Não só professores profissionais de educação, por exemplo, você vai resolver um problema de um processo. Processo administrativo básico. Pedir, por exemplo, um ATS que não veio. Ah, você é conhecido, você estava no ato. E aquele processo deveria demorar uma semana, acaba demorando dois, três meses. Você precisa mudar de escola para trabalhar perto de onde você mora. Te mandam para uma escola longe para te dar dificuldade. Isso são tipos de artifícios que são usados, principalmente para esses que estão lá querendo uma melhoria. Erros na hora do pagamento são comuns. Acontecem erros até seletivos de vez em quando. Algumas pessoas, elas não recebem um salário. Ah, você vai receber no dia 15, na folha suplementar. E os seus credores que esperem, né? Os seus credores, cartão de crédito, aluguel, conta de luz, água, telefone, que esperem a boa vontade da folha suplementar da prefeitura. Então, assim, é muito comum esse tipo de subterfúgio por parte da administração. Complicado, né? Sem contar a questão do assédio, que é muito grande também. Mas qual o assédio em si? O assédio que o funcionário sofre. É muito grande, ele sofre dentro da escola. Porque às vezes você, por reivindicar o seu direito, você é visto como funcionário problema. Ah, sim. Você é assediado ali. Se você vai buscar o seu direito, é onde a categoria teme. Você é visto como problema. Você é jogado para longe. Você fica sem o seu pagamento. Nós temos lá no CEP uma colega que está desde o janeiro. Ela não recebeu janeiro. E está até hoje sem pagamento. Você vê só. E como é que... Peraí, janeiro de 2021? E ela continua trabalhando lá por quê? É concursado. Aí a gente faz o concurso querendo ter aquela estabilidade. Se você for pôr na conta do lápis, ela não existe. Então, assim, vai... Ah, eu entrei com o processo, eu entrei com o processo e vai... E ela sobrevive como? Já que já vai fazer um ano. Nós estamos no final de dezembro. Ela sobrevive como? Aí ela, no caso dela, o pai ajudou. E está lá. Eu estive com ela na semana passada no RH. Olha, a resposta que obteve lá. Eu não sei por que o seu processo não andou. Eu falei, olha, que legal. Não pode citar o nome dela, não? Posso, Denise, posso. Qual o nome dela? Denise. Denise? Isso. Mora na cidade de Barra Mansa também? Ela é uma da diretora do CEP. Diretoras? Ela é uma da diretora do CEP, João Coenete. O que é preciso? Nós já estamos no finalzinho. O que é preciso para que isso mude, hein? Qual é a conscientização que a administração tem que ter? Digamos assim. A primeira. Olha, eles têm que conscientizar que nós estamos lutando pelos nossos direitos. Que dá o mínimo. A gente precisa ser respeitado. Essa é isso. Tem que ter uma conscientização, sim. Eles precisam ser ouvidos e ser respeitados. É o que nós queremos. Não é muita coisa. Nós precisamos sentar e conversar. Chegou um recado aqui. Boa tarde. Estamos juntos nessa luta. Luiz Roberto, funcionário da Educação de Barra Mansa. Chegou. Agora chegou mais alguns recados aqui. Olha, tem que acabar. Mas volta, volta, volta. Quem sabe a gente vai ter uma resposta. Quem sabe teremos uma resposta. E em 2022 a gente senta para conversar isso de novo. Vamos lá. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. Amanhã, 13h30, estamos de volta aqui na Tela da Band. Eu aguardo pela sua audiência. Lógico que sim. Fiquem com Deus. E o sagrado passa da sua tarde delícia, como foi a minha aqui. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.